CPI da USP, hoje tem mais depoimentos aqui na Assembleia. Alunos da Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba são esperados para depor. Ontem foram ouvidos representantes da Associação Atlética Oswaldo Cruz. Prazo para inscrição no ProUni termina hoje. A crise da água, projeto de lei aqui da Assembleia, que era acabar com lavagem de carros em postos de gasolina. Na quarta reportagem especial sobre os estrangeiros de São Paulo, você vai ver que parte da nossa arquitetura foi obra dos alemães. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Hoje tem mais CPI da USP que investiga supostas violências nos campi das universidades de São Paulo. Quem tem as informações agora ao vivo é a repórter Viviane Cesarino. Viviane, boa tarde. Quem vai depor hoje? Oi, Sérgio. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Hoje devem ser ouvidos cerca de oito alunos da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo, mas do campus lá de Sorocaba. Esses alunos, esses estudantes, eles não são acusados de nenhuma violação de direitos humanos. Eles vêm sim prestar depoimento aqui na CPI em solidariedade a um colega deles que já prestou depoimento lá do exterior de outro país via Skype. E a grande expectativa é de que eles contem como é que funciona um esquema, a gente até pode chamar de esquema, de pressão dos alunos veteranos da Faculdade de Medicina sobre os bichos, sobre os calouros. Uma pressão que não duraria, perdão, só os primeiros dias e as primeiras semanas dos cursos, não. Duraria anos e anos. Uma outra expectativa é o depoimento do vice-reitor da PUC de São Paulo, o professor doutor José Eduardo Martinez. A reunião começa a partir das duas horas da tarde, nesse auditório aqui onde eu estou, que é o auditório Paulo Kobayashi. E ontem também, durante a tarde, teve muito trabalho aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. A repórter Silvia Garcia acompanhou todos os trabalhos e essa reportagem a gente mostra daqui a pouquinho para vocês. Silvia Sérgio. E termina hoje o prazo de inscrição para o estudante que quer concorrer às bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos. A repórter Silvia Garcia tem, nesse momento, ao vivo, as informações. Silvia, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É isso mesmo que você falou. O ProUni, na verdade, ele é uma alternativa para quem não conseguiu uma vaga nas universidades públicas através do Sisu. Ao todo, são 213 mil bolsas de estudos integrais de até 50% em instituições privadas de ensino superior. Até agora, mais de um milhão de inscrições já foram feitas. E olha só, se você ainda não se inscreveu, é bom correr, porque o prazo termina hoje, às 11 horas e 59 minutos da noite. Essa inscrição deve ser feita no site do ProUni. Anota aí, siteprouni.mec.gov.br. Mas vale lembrar que existem algumas regras para conseguir essas bolsas, tá? As bolsas integrais só serão concedidas a alunos que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para concorrer às bolsas parciais, aí muda um pouquinho essa regra. A renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvio, aí as férias estão quase acabando, né? Mas uma exposição em São Paulo deixa qualquer um de bom humor. Ana Kaline, que exposição é essa? Está sem imagem. Está sem imagem. Bom, tivemos um pequeno problema técnico. Já já nós voltamos com a repórter Ana Kaline para falar dessa exposição. Bom, vamos falar agora da previsão do tempo para São Paulo. Deve chover forte em pontos isolados, hein? Hoje à tarde. A máxima prevista é de 29 graus. Em Campinas, o tempo fica nublado e chove em áreas isoladas. A máxima chega a 30 graus. Em São José dos Campos, quinta-feira de tempo parcialmente nublado. Máxima de 28 graus. Em Sorocaba, previsão de temporais no começo da noite. A máxima chega a 30 graus. Pode chover forte também em Ribeirão Preto. A máxima chega aos 32 graus. Você vai vir a seguir. Projeto de lei que era acabar com a lavagem de carros em poços de gasolina durante o período da falta de água em São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Atenção empresários que querem aderir ao regime simples nacional de tributação. O prazo acaba na sexta-feira. E a repórter Silvia Garcia tem agora ao vivo todos os detalhes. Silvia, a você. Isso mesmo, Sérgio. Só para lembrar que esse prazo termina amanhã às 11 horas e 59 minutos da noite. 23 horas e 59 minutos. O empresário tende a acessar o portal da Receita Federal. Anota aí. É www.receita.fazenda.gov.br. O Simples é um regime diferenciado de tributação destinado às empresas microempreendedores individuais que tem faturamento bruto anual de até 3 milhões e 600 mil reais. A novidade este ano é que existem novas especialidades incluídas, como as áreas de serviço médicos, corretores e consultores. Todos podem optar por este serviço. Sérgio. Oi, Silvia. Obrigado. Bom, você sabe aquelas duchas que os postos de gasolina oferecem quando você enche o tanque do carro? Projeto de lei e tramitação aqui no Parlamento Paulista quer acabar com elas, pelo menos enquanto durar a crise da água. Valtencir roda em média 250 quilômetros por dia com passageiros. E sempre que precisa abastecer, dá prioridade aos postos de combustíveis que oferecem ducha grátis como brinde. A ducha ajuda muito, porque com essa falta de água a gente não tem condição de lavar em casa. A gente mora em apartamento também, mesmo que não morasse também, está vetada agora a lavagem. Então, é uma mão na roda, é muito bom. A ducha grátis é uma estratégia de marketing dos postos para quem abastece determinada quantidade de combustível. Se você não tem a lavagem, cai um pouco do movimento no abastecimento. Então, eu acho bem necessário ter a lavagem dentro do posto. Mas para os postos de combustíveis que ainda utilizam água da rede pública para lavar os carros como brinde, vão ter que encontrar uma nova estratégia. É que um projeto de lei pretende proibir essa prática. Segundo o PL 1362 de 2014, é proibido o uso de água tratada pela Sabesp para lavagens rápidas, gratuitas, de veículos em postos de abastecimento, utilizadas como marketing para atrair novos clientes ou fidelizar clientes tradicionais. A fiscalização dos estabelecimentos vai ficar por conta do Poder Executivo. Nós estamos economizando bastante água, o tempo não tem colaborado, as chuvas escassearam, as nossas represas estão com déficit e eu penso que usar água para lavar carro, água tratada para lavar carro, seria mais um desperdício. Então, eu sugiro o reuso da água, que os carros possam ser lavados, mas não com água tratada pela Sabesp. Este posto utiliza água de reuso para lavar os carros. Água captada do esgoto, tratada e destinada para vários fins, como limpeza e para indústria. Mas essa água não é potável. Por aqui, água da Sabesp só na loja de conveniência e nos banheiros. A gente já não lava mais para brisa, porque a água que a gente lava para brisa é a água da Sabesp. Seria a água que a gente enche a caixa da Sabesp. Aí a gente já até paramos com essa rotina de lavar vidro, porque você gasta 10 litros para lavar um vidro de água, no final do dia é bastante água. Bom, as férias estão quase acabando, mas uma exposição em São Paulo deixa qualquer um de bom humor. E a Ana Kaline, que exposição é essa, Ana? Sérgio Everton, em primeiro lugar, eu adoro onde eu estou hoje. Já vim várias vezes, fiz algumas exposições interessantes. E como você disse, essa aqui é para você sair de bom humor. O próprio nome da amostra diz tudo. Esta sala é uma piada. São 200 charges, cartuns, histórias em quadrinhos, caricaturas, que ficam aqui no Museu da Língua Portuguesa, no centro de São Paulo, até o dia 1º de março. Eu vou conversar um pouco mais sobre essa exposição com o diretor desse museu, Antônio Carlos Sartini. Como é que veio parar essa bem-humorada exposição aqui? Olha, essa exposição é uma parceria que nós fazemos já há 4 anos com o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que é o maior evento do gênero no mundo. Como você falou, é uma exposição muito bem-humorada, mas o que nos agrada muito é que, além do bom humor, é uma exposição muito crítica, muito crítica do mundo atual, dos costumes, da humanidade. Então é uma maneira muito bacana de a gente refletir, mas refletir com bom humor. Afinal de contas, a vida precisa de bom humor. Agora, o que é interessante, Sérgio, é que não somente artistas brasileiros, mas muitos estrangeiros que trazem um pouco da história deles para a caricatura. Com certeza. Nós temos os brasileiros, mas temos muitos artistas da Turquia, do Irã, da Bélgica. É muito interessante ver como o desenho de humor sempre foi muito importante em países onde a democracia não está instalada, onde você tem alguma maneira de cerceamento da liberdade. O desenho sempre serviu muito para quebrar essas barreiras. Aqui no Brasil também, na época do regime militar. Então é uma exposição muito divertida, mas muito reflexiva. Acho que é importante para os jovens de todas as idades pensarem nos temas que são abordados. E esse ano, o tema da exposição é a indignação. Indignação com uma série de coisas que acontecem, infelizmente, nos dias de hoje no mundo. Como o Sartini falou, tem um espaço dedicado aqui à questão da reflexão da nossa democracia, das nossas liberdades civis. São 50 obras, 50 charges, que mostram e contam um pouco sobre o golpe militar de 1964, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, Sérgio Everton. Informando, como eu disse, essa exposição vai até 1º de março, de terça a domingo, das 10 da manhã. Às 6 da tarde, os ingressos custam R$ 6,00 e aos sábados é muito importante dizer que a entrada é gratuita. Voltamos com você, Sérgio Everton. Ok, Ana. Vamos saber do tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol brilha forte, mas pode chover rápido no começo da noite. A máxima bate os 33 graus. Em São José do Rio Preto, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 31 graus. Em Mogi das Cruzes, o aumento da nebulosidade pode trazer chuvas à tarde. Máxima de 28 graus. E em Piracicaba, sol e calor. A máxima chega a 31 graus. Você vai ver depois do intervalo CPI da USP. Houve representantes da Associação Atlética Oswaldo Cruz. E você vai ver também a história de luta e glória dos imigrantes alemães que ajudaram a transformar São Paulo na maior cidade do país. Voltamos já. Em mais uma reunião da CPI, foram ouvidos representantes da Associação Atlético Oswaldo Cruz. Veja na reportagem de Silvia Garcia. Os dois estudantes ouvidos na reunião da CPI fazem parte da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina da USP. A Atlética é um clube fundado em 1928 pelos alunos, que ocupa um espaço público perto do Hospital das Clínicas de São Paulo. Um local de esporte e festas, como a Carecas do Bosque e a Fantasias do Bosque, que rendem cerca de 600 mil reais por ano. Na reunião, o presidente da CPI, deputado Adriano Diogo, do PT, mostrou o cartaz que circula nas redes sociais convocando os veteranos para receber os caloros deste ano. Ele perguntou ao presidente da Atlética, Diego Vinícius Santinelli, se apesar das denúncias da comissão, as festas serão mantidas. As festas são uma parte do lucro importante para a gente, mas a gente não pode submeter pessoas a riscos por causa do dinheiro. Então, eu como presidente me comprometi, já falei isso com a minha diretoria, já falei isso publicamente para veículos de imprensa, eu não vou fazer uma festa sem ter uma garantia de que tem profissionais de segurança, porque até então a gente tinha, mas pelas denúncias parece que eles não estavam funcionando direito. Então, eu quero ter certeza de que nenhuma menina está em risco, nenhum rapaz está em risco, que não tenha problema nenhum. O tesoureiro da Atlética, no ano de 2011, Rafael Silva, apresentou documentos sobre a movimentação financeira da instituição, que passará, de acordo com o presidente da CPI, por uma auditoria do TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Em relação às receitas da Atlética, a gente tem basicamente duas vertentes, eu vou dizer assim. Uma vertente, na verdade, em relação aos usuários da Atlética, são os usuários externos, que na verdade, com um pagamento de uma mensalidade, ou de uma anuidade, eles acabam contribuindo com parte da verba. A outra verba que vem é destinada justamente através das festas. Perguntado sobre a presença de garotas de programa no espaço público, que teriam inclusive quartos improvisados nas festas, ele negou que houve pagamento. Estes quartos são chamados de cafofos, e foram locais de supostos estupros de estudantes, de acordo com denúncias. O que acontece é que a gente tem anexos em algumas das barracas de venda de bebidas, em que a gente tem, na verdade, esses quartos são usados para armazenar o que de bebida, ou o que for vendido na barraca, enfim, e com até a que fica até uma segurança na porta, que é para impedir justamente as pessoas de furtarem. Eu vou defender, na verdade, o relato da vítima Marina Pickman, que na primeira audiência pública colocou que ela estava numa cama, no cafofo, ou seja, há camas nesses ambientes, e ela foi encontrada desacordada. O boato das prostitutas é muito forte, tem várias pessoas que já foram na festa no próprio ano passado, viram vídeos pornográficos passando dentro dos cafofos. Durante vários momentos, a morte do estudante Edson Tsung, na piscina da USP, em 1999, foi lembrada. Ainda nesta reunião, a professora Ana Lúcia Pastore, exonerada recentemente do cargo de superintendência de segurança da USP, diz acreditar haver um esquema muito maior, envolvendo funcionários nas festas dos trotes da USP. São várias as unidades da USP, que há muito tempo têm uma segurança própria, e que por isso mesmo acaba criando ali toda uma rede, até de favorecimentos, de interesses, entre estudantes, funcionários e docentes. Para as próximas reuniões, o presidente da CPI deve continuar com os convites para convocar estudantes que não vieram e nem mandaram justificativa. Uma medida branda para que haja colaboração com a CPI. As pessoas estão com dificuldade de vir, alegando que estão em férias, que estão viajando, isso está alterando a dinâmica dos trabalhos. Se a gente criar um mecanismo assim, coercitivo, a gente gera vítima, passa recibo, né? Vamos tentar fazer na base da democracia. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde deixou o governo assustado e preocupado. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Silvia Garcia. Silvia, qual o motivo dessa preocupação? Preste atenção nesse número, Sérgio Everton. Essa pesquisa revelou que cada 100 brasileiros, de cada 100 brasileiros, 45 não usam camisinha nas suas relações sexuais. Outro motivo e preocupação, o comportamento de risco para a AIDS aumentou também entre os brasileiros. Este mesmo estudo revelou que, em 5 anos, dobrou o número de pessoas com mais de 10 parceiros sexuais durante a vida. Com a chegada do carnaval, esse risco de contrair o vírus HIV aumenta. Por isso, vale sempre a mesma recomendação. Use sempre camisinha. Sérgio. É verdade, Silvia. Tem que usar, né? Na quarta reportagem especial sobre as colônias estrangeiras que adotaram São Paulo hoje, vamos mostrar como vivem os alemães. Os primeiros germânicos a desembarcar por aqui trouxeram esperança e vontade de vencer através do trabalho. Além da arte, da cultura, da gastronomia e também da economia forte, são responsáveis por boa parte da arquitetura que orgulha São Paulo. Se São Paulo pulsa como um coração, é um coração financeiro. E nas veias da capital que nunca dorme, corre dinheiro. Quando os primeiros colonos alemães desembarcaram em Santos, em 1827, já foram atraídos por uma cidade que prometia trabalho e prosperidade. Mas os pioneiros não podiam imaginar a dimensão que este objetivo alcançaria. Hoje, São Paulo é o maior polo da indústria alemã fora da Alemanha. São mais ou menos 900 empresas em São Paulo alemães e no total Brasil temos 1.400 empresas que ficam aqui no Brasil. São Paulo é um área de aglomeração onde tem muitos fornecedores também e tem boas universidades, temos, por isso, boas engenheiros também e naturalmente nossos empregados que fazemos a educação própria na casa. 18 milhões de brasileiros têm, ao menos, um antepassado alemão. Na capital paulista, são 400 mil descendentes. O primeiro assentamento oficial começou em 1829, no então município de Santo Amaro, hoje, um bairro de São Paulo. Até o fim daquele ano, vieram 926 imigrantes. A segunda leva só chegou em 1850 e, a partir daí, eles se espalharam pela cidade. Quando vieram para São Paulo, os alemães não criaram ou se concentraram num único bairro, como fizeram os japoneses na Liberdade ou os italianos no Bixiga. Mas, aqui, no centro da capital, é possível encontrar uma grande influência de arquitetos e engenheiros que vieram da Alemanha para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Era uma época de grande crescimento econômico. A Praça Roosevelt é um exemplo. Aqui atrás, fica a antiga escola alemã de São Paulo, que hoje é um colégio. Nesta nova era de progresso, os alemães projetaram pontes, estradas, bairros como Higienópolis. A construção do viaduto do Chá, que teve a estrutura metálica importada da Alemanha e ainda fizeram o primeiro desenho de uma obra-prima, a Catedral da Sé. Milhares de pessoas passam por estes locais todos os dias e nem desconfiam da contribuição alemã. É que falta um museu para contar essa história e ajudar a preservar, principalmente, o idioma. É proibido de falar alemão nas ruas, as pessoas entre si. Então, o idioma, que é o ponto mais forte da cultura, da tradição, se perdeu um pouco por causa da guerra. Este instituto, criado em 97, tem a missão de guardar um acervo de 150 mil documentos sobre a imigração alemã. O arquivo tem dados biográficos sobre 900 mil pessoas para pesquisas sobre a origem das famílias. A exposição, criada para comemorar os 180 anos da imigração, completados em 2009, já passeou por São Paulo, mostrando também a contribuição nas artes, na cultura, na gastronomia. Ao longo de 100 anos, entraram no Brasil mais de 250 mil imigrantes. O diretor do instituto está aqui há quase 30 anos. São Paulo é, para mim, uma cidade tão interessante, tão aberta mundialmente, tão diversificada, porque se encontra tudo. Tanto para ele, quanto para os pioneiros, São Paulo sempre foi um novo mundo. entre 1930 e 1936, a Alemanha tinha o maior intercâmbio comercial com o Brasil, mais do que com os Estados Unidos. O valor à cultura, cultura, seja de musical, seja de artes plásticas, seja de teatro, existe uma diversificação em São Paulo, como em, talvez, uma dúzia de cidades do mundo. E amanhã, aqui no Jornal da Assembleia, você vai ver que a história de São Paulo também foi escrita com a força de trabalho e também com a cultura de pessoas que vieram dos quatro cantos do Brasil, principalmente do Nordeste. Você não pode perder. Vamos agora falar do tempo aqui na cidade de São Paulo. O calor continua não dando trégua no interior de São Paulo nessa quinta-feira. Em Franca, o aumento de nuvens pode provocar chuvas em pontos isolados. Máxima de 29 graus. Em Bauru, os termômetros marcam 30 graus. Em Limeira, mais calor ainda, 32 graus. E em Marília, a máxima chega aos 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Eu volto amanhã a partir do meio-dia. Se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar o site www.l.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho